Numa estradinha deserta, vinha vindo um boiadeiro Com dez peões e capatais, por este chão brasileiro Levantando um poeirão, quinhentos bois pantaneiros Repicando o seu derrante, por todo o sertão mineiro Ao chegar num certo ponto, no rancho beira da estrada Já ia caindo a tarde, ele fez uma parada Naquele velho ranchinho, viu que era uma morada E gritando com os pirões, resolveu fazer posada O velho que ali morava, contando o seu passado Eu já fui um boiadeiro, e no laço arrespeitado E pelo nosso sertão, sempre lidando com gado Ao saberem do seu nome, os peões ficaram abismados Hoje já estou cansado, me encontro neste bagaço Minhas pernas enfraquecidas, é a marca do meu fracasso E pelo Brasil inteiro, eu já fui o rei do laço Minha fama corre o mundo, eu sou o punho de aço Minha fama, eu sou o que ali, 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 Obrigado.